Hoje, em todo o país, está acontecendo uma campanha para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte nos centros urbanos. A campanha de Bike ao Trabalho, inspirada no Bike to Work Day, um evento anual realizado desde os anos 50 em várias partes do mundo. Para o Matheus, não é só hoje o dia da bike para o trabalho. Ele usa a bicicleta para os deslocamentos há pelo menos 10 anos. Chegou a fazer uma viagem de férias entre Pelotas e Buenos Aires, 800 quilômetros pedalando. Desde que mudou de emprego há 5 anos, encara diariamente o trânsito de bike do bairro Menino Deus até o centro administrativo do estado. Tu anda na rua, tu tem um contato mais direto com as pessoas. Às vezes rola até aquela coisa de complementar, de dar bom dia, tu para no sinal, tu conversa, isso é legal também. No caminho do Matheus tem ciclovia em Porto Alegre, pois em Cachoeirinha, os integrantes do grupo Pedal do Vale são os maiores fiscalizadores da obra dos primeiros 17 quilômetros de ciclovia do município, com entrega prometida para o final do ano. A cidade ainda não tem um plano de mobilidade urbana, mas o trajeto para o parque industrial é considerado um avanço na proposta de incentivar mais ciclistas a usar a bicicleta como meio de transporte. Nossas pedaladas, quando a gente se organiza para sair de bicicleta com os nossos amigos, aparece 150 bicicletas ou mais. E durante o dia, na hora de ir para o trabalho e tal, a gente conversa com essas pessoas e eles não têm coragem de ir trabalhar. Eles ficam meio, ah, mas o trânsito é meio perigoso, ir sozinho, eu não tenho confiança. E quando a gente percebeu isso, a gente começou com essa luta com a prefeitura, pedir por mais ciclovias. Hoje, no Facebook do Pedal do Vale, dezenas de pessoas estão mandando suas fotos, aderindo a campanha de bike ao trabalho, que é nacional. É o caso do Vitor. Na casa dele tem um estacionamento de bikes, uma de cada integrante da família na sacada. Desde moleque, ele já ia para a escola de bicicleta. Por isso, a experiência nas boas regras de convivência com os demais, a começar pelo uso do elevador. Sempre deixa o pessoal subir primeiro, porque não cabe muita gente com a bike e no elevador, né? Ir de bike ao trabalho, para ele, tem a desvantagem da concorrência no trânsito, da dificuldade de lugares para deixar a magrela e até do suor. Mas quando coloca na balança, os benefícios são maiores. Gosto por causa da saúde, né? Melhor queimar gordura do que queimar gasolina.